Então, como que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sem tempo pra fazer vídeo de rua, eu sei que vocês gostam bastante de ver Portugal, só que tá tudo muito corrido, Páscoa, aquela coisa toda. Então eu improviso aí nas lives, em vídeos simples, até poder voltar aí àquela coisa que eu faço aqui no canal, que é trazer um vídeo de qualidade pra vocês. Pra você que não me conhece, eu sou Marcos Lugum, já moro há quase 5 anos em Portugal, atualmente em Cascais. Então no final, se você gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. No bate-papo de hoje, eu vou conversar rapidamente sobre a diferença cultural que eu vejo entre nós brasileiros e os portugueses, ok? Primeiro eu queria dizer pra vocês que muita gente sempre gosta de comparar culturas. Gente, o Brasil tem uma cultura incrível, o Brasil tem muita cultura, o Brasil é um país, uma diversidade incrível sobre a cultura que tem no meu país. Então eu também até indico pra você que tá aqui em Portugal, você que é português, que quer conhecer o Brasil, tem muita coisa legal aí pra poder trazer pra vocês da cultura do Brasil. Só que como eu tô em Portugal, então eu vou falar sobre a cultura de Portugal e a diferença que eu vejo aí de um país pra outro. Eu acho que as pessoas, elas não têm a oportunidade de poder entender um pouco melhor isso, uma vez que elas não conseguem se preocupar com isso. Eu acho que você ser uma pessoa multicultural, eu acho que vai te ajudar bastante você a entender um pouco as coisas aqui em Portugal. Porque quando você é uma pessoa multicultural, você consegue entender melhor, né? Certas coisas que acontecem aqui. Porque os portugueses têm um pensamento muito diferente de nós brasileiros. Muitos brasileiros não conseguem perceber isso, muitos brasileiros não conseguem se integrar a isso, e muitos brasileiros não conseguem entender isso, né? Então, por isso que é importante vocês seguirem pessoas também que são multiculturales. Essa coisa só de família, filho, porque criança, isso não funciona aqui em Portugal. Os portugueses, eles têm uma mente muito mais aberta do que os brasileiros. Apesar dos portugueses serem muito católicos, eles têm uma mente aberta pra muita coisa. Sabe? Eles consomem muitas coisas que os brasileiros não consomem no sentido cultural. Aqui em Portugal, as pessoas têm uma cultura, elas não têm aquela cultura festiva como no Brasil, né? Existem as festas que acontecem, como eu mostrei pra vocês a festa de Braga, como tá acontecendo várias festas aqui, como acontece várias festas aqui, onde eu comprei meu apartamento, lá acontece festa direto, né? Festas de santo e tal. O Brasil também tem a sua cultura, onde acontece muita coisa no Brasil, né? As pessoas parecem que elas esquecem, né? Das culturas. Isso, de uma certa forma, acaba fazendo com que você não consiga demonstrar a cultura do seu país. Um exemplo, muita gente fala mal da Umbanda, muita gente fala mal do Canomblé, mas as pessoas não sabem que isso faz parte da cultura do Brasil, né? Existiu a escravidão no Brasil, existiu toda aquela situação que fez com que isso se tornasse uma coisa que acontece no Brasil, né? Muita gente tem um histórico, seja no Nordeste, no Sudeste, né? Existe um histórico, ou de você ter passado no histórico de uma família que tinha alguma pessoa negra, ou que tinha alguma pessoa europeia, ou que tinha alguma pessoa americana, né? O Brasil sempre teve essa coisa, essa divisão de raças, né? O Brasil sempre teve gente no mundo todo que sempre foi no Brasil e sempre vai no Brasil. Então, assim, são culturas diferentes. O brasileiro precisa entender que a cultura dos portugueses, eles têm uma forma de pensar muito diferente da nossa, e isso pode chocar você que está querendo morar em Portugal, se você não entender um pouco melhor isso. Os portugueses já têm uma cultura, eles já estudam dois idiomas logo de cara. As crianças aqui vivem o tempo todo dentro da igreja. Eles têm uma cultura muito grande também, gente, com essa coisa festiva, como eu falei pra vocês. Principalmente no Norte, você vê que é muito diferente de nós brasileiros, né? Os portugueses, eles não têm aquela coisa de ficar até tarde na rua, exceto os portugueses que são jovens, mas você vê que a grande maioria, as pessoas que já são mais velhas, que já se tornaram alguma coisa, eles são pessoas sérias, que dormem cedo, não têm aquele costume de ficar fazendo barulho, não têm aquela coisa de festa, de churrasco, aquela coisa de ficar até tarde. Tem um ou outro que pode até fazer isso, mas não é cultural isso deles, né? O Natal e o Ano Novo aqui, às vezes, não tem nem barulho. Não é aquela coisa igual no Brasil, quando veste branco, né? Que todo mundo vai pra rua, que a gente vai pular onda na água. Eu adoro, amo a cultura do meu país, né? Mas eu tenho que entender que eu não posso trazer também certas coisas pra cá, que eu não posso trazer tudo que eu tenho da minha cultura, de uma certa forma, querer impor isso aqui, sendo que eles pensam diferente. Isso vai acabar, tipo, sabe? Que estranho, né, gente? Um exemplo, nós brasileiros, no verão, é carnaval, aquela coisa toda, né? Sempre no começo do ano, é praia. Aqui é diferente. Nós estamos aqui, sexta-feira santa, sábado, aleluia. Aquela coisa, é tudo muito calmo, né? Tipo, se você vai pro centro da cidade, claro que vai ter lá o pessoal que vive na rua, que vai ter o pessoal que vai tá lá, né, fazendo certas coisas. Mas a realidade, gente, não é essa. Portugal é um país muito pacífico nesse sentido. O que fez com que Portugal se tornasse um país mais agitado foi a imigração. A imigração tá fazendo isso. A imigração tá fazendo com que Portugal se torne agitado, se torne um país mais agressivo, se torne um país menos confiável neste momento, né? Por algumas questões, hoje Portugal já não tá tão seguro como era. Cascais tem acontecido várias coisas aqui que não aconteciam na época que eu morava aqui, em 2017. Hoje você tem que tomar muito cuidado que você pode sim ser assaltado aqui em Cascais. Cascais tem muita gente de olho na gente. Às vezes a gente tá na rua, já aconteceu quase duas vezes de eu ser assaltado aqui em Cascais. Teve um dia que eu tava saindo que eu percebi, eu senti aquele ar, aquela energia de assalto, que os caras iam começar a me seguir, que os caras veem assim, né, gente? Tinha eu assim, cuia pintada, com o cabelo assim. Acho que eu sou milionário, né? Já acho que eu sou milionário, que eu vou ter dinheiro ali pros caras roubarem. Na verdade, eu não sou. Eu sou um batalhador como todo mundo. Então, assim, já pensa em querer roubar, já pensa em querer te assaltar. E isso que eu tô falando não é coisa da minha cabeça. Teve um dia que eu peguei um autocarro aqui, e aí, bem na hora que eu ia descer, o cara que tava atrás também ia descer. Só que ele não ia descer. Eu percebi que ele tava lá de boa. Ele decidiu descer quando ele viu que ia descer. Porque ia descer num lugar bem escuro, porque eu tinha ido buscar uma pizza. Era um pouco mais longe, a Cabo Desce. Tinha esse cara dentro do autocarro. Então, aí, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Aí, ele desceu. Achando que eu ia descer, eu não desci. Aí, o motorista falou, você vai pra onde? Na verdade, eu ia descer, mas eu não desci, porque eu fiquei com medo. Aí, eu percebi também. O motorista percebeu o que tava acontecendo, e deu a volta, voltou, e me deixou no ponto onde eu tinha que ficar. Então, se eu vou falar isso aqui, que tá acontecendo isso em Portugal, as pessoas vão me criticar, vão dizer que eu tô exagerando, que mimimi, que blá, blá, blá. Depende da região de Portugal, tá ficando mais arriscado, sim. Depende da região de Portugal, se você não tomar cuidado, você pode ser assaltado, sim. Não vai achando que você vai chegar aqui, e que isso não pode acontecer, porque isso pode acontecer. Aqui é uma cidade grande, principalmente Cascais, Porto, Lisboa, entendeu? Tem muita gente, ok? Só que ainda é muito pacífico. Isso é... A imigração, ela acabou fazendo um pouco o país ficar um pouco agressivo, e se eles não abrirem os olhos, vai ficar pior. É o que eu acho, porque quando não tem filtro, não vou mais perder meu tempo de ficar falando isso, não. Então cada um sabe da sua vida, porque não adianta, entendeu? Não adianta dizer nada, porque quanto mais você fala, menos você assistir. Então, a diferença cultural de Portugal, ela é imensa. Não tem como você conseguir entender os portugueses, se você não estudar eles. Estude mais os portugueses, estude a cultura de Portugal, estude o que os portugueses gostam, analise o que eles gostam de fazer, comece a se integrar para que a sua vida dê certo aqui em Portugal. Porque senão, além de você ter que lidar com vários problemas que existem aqui em Portugal, porque existem, né? Porque as pessoas vão dizer que não existe, para poder ganhar like. Aqui eu falo a verdade. Existe sim muitas dificuldades no seu início de vida em Portugal. Só que se você conseguir ter jogo de cintura, né? Fazer a coisa certa, estudar legal sobre eles, tudo pode se tornar mais fácil. Tudo pode se tornar muito mais fácil na sua vida. Caso contrário, você de fato terá muitos problemas, porque infelizmente, nada é fácil, né gente? Não seria fácil isso também. A diferença cultural é muito grande. Os portugueses, eles não têm esse costume de falar alto, eles não têm esse costume de muita festa, eles não têm esse costume de ficar com um monte de gente, aquela coisa o tempo todo, sabe? Tem um ou outro que faz isso. Você percebe, todas as cidades de Portugal, que eles têm esse padrão, né? Essa coisa de ser muito pacífico, de estar tudo parado, de dormir cedo, de ter aquelas festas o tempo todo. Tem festas aqui, existem festas aqui, mas são festas que são direcionadas a santo, a outras coisas, e tem uma pegada diferente. Não é, né gente? Não tem aquela mesma pegada, né? O Brasil, dia de Páscoa, é todo mundo ali almoçando com a família, depois o pessoal vai pra rua, né? Portugal não tem isso. Mesmo quando tem festa aqui, eles são muito família, mas eles não têm essa coisa como brasileiro, eles são mais frios, ok? Então, é importante que você entenda isso, e também é importante que você entenda sobre a cultura de Portugal, sobre como que funciona, né, as coisas aqui em Portugal, sobre como que eles pensam, né, sobre o que que eles assistem, o que que eles gostam, o que que eles gostam de ouvir, o que que eles gostam de assistir na TV, e daí por diante, cara, porque tudo isso vai ser importante pra que você consiga ter um bom desenvolvimento aqui em Portugal. Eu poderia ficar falando um monte de coisa pra vocês, só que não dá, é muita coisa, é um resumo básico, gente, mas para poder dizer a vocês que realmente Portugal tem uma cultura muito interessante, muito bacana, lerem, conhecerem, aprender um pouco sobre a cultura de Portugal, que isso vai te ajudar muito quando você chegar aqui em Portugal, tá bom? Porque, de fato, são culturas totalmente diferentes, mas a cultura brasileira também é sensacional, né, o Brasil tem uma cultura incrível, que eu amo de paixão, mas eu acho que é bom você também entender que a cultura deles aqui é diferente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, até já, até o próximo vídeo. Feliz Páscoa, tudo de bom pra vocês, um grande dia, uma grande Páscoa a todos meus inscritos e a todos vocês, obrigado. E aí, Legenda por Sônia Ruberti